E aí galera, beleza? Sou o Cenouros do Tomissal, estou aqui na escola Queda Livre, sabadão, muito sol, muita gente, vamos achar a maluca da Jacirinha, tudo bom? Tudo bom! Vem cá, quanto tempo você vem fazer aqui em Goitura? Eu vim pra assistir, mas me jogaram aqui pra uma jornada, rapaz. Vai encarar o desafio? Vou encarar o desafio. Ó, 40 segundos de queda livre, 250 por hora e mostrando a garantida pra gente, hein? Vai, a véinha, vai que vai! Olha aqui quem é culpado, ó. É você que é culpado? Esse que é o culpado, o caçula. A véia aqui é radical. O meu caçula é essa aqui, ó, que é a minha irmãzona, ó. Essa daqui, ó. Vamos animar. Estamos nois. Vem cá, vamos treinar a saída, ó. Deita aqui, ó. Depois deita aqui, põe a barriga aqui, cabeça aqui na frente. Consegue? Sim. Ó, mão aqui no equipamento. Olha pra frente, cabeça erguida, ó. Saiu do avião, o que você tem que fazer? Mudar a perna. Isso, mantém a perna dobradinha, o salto inteiro, batindo no seu ombro, traz o braço pra frente. Solta o braço pra frente. Isso, ó. Dá risada, pude a queda livre. Moleza ou não? Moleza! Tá aprovada, quero ver você na forma do avião. Pode levantar, vamos lá. Aí, mãe! É! Oi! Eu sou barulho! Olá! E aí? Vamos lá! É! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL